Música Com ela vivi e não a esquecerei Agora quero ouvir tudo logo Oh lá lá, vou olhar das montanhas O que é que é só? Oh lá lá, vou querer minha paixão Oh lá lá, linda das montanhas Oh lá lá, linda das montanhas O que é que é que é? O que é que é que é? Música Tu és tão bonita És linda como ninguém Ninguém acredita Que eu tenho outra aldeim Amor vou partir Permeto que vou voltar Oh lá lá, linda das montanhas O que é que é que é que é que é só? Oh lá lá, vou olhar das montanhas Oh lá lá, linda da minha paixão Oh lá lá, linda das montanhas Oh lá lá, linda das montanhas Puxa aí! Música Tu és tão bonita És linda como ninguém Quem acredita Quem acredita Que não faz o meu poder Amor vou partir Porquê que vou voltar Ao norte de mim Pra não mais seguir com que eu for casar O que é que é que é que é que é que é só? Oh lá lá, linda das montanhas Opa! 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 Fica pelo Espírito Santo! Aqui toca o convólio no centro da linha Aqui toca o convólio à baia de casa Aqui toca o convólio à beira do mar À beira do mar, mesmo à marinha Aqui toca o convólio no centro da linha Olha, espera aí, espera aí A gente vamos agora à última A última é que vai ser mesmo Vocês agora vão fazer assim Dão os braços uns aos outros Como sendo alentejanos Vem lá no meu quintal Uma roça enxertada O convívio dá rosas tantas tantas E também dá rosas de garanjas E dá outras encarnadas E dá rosas de pareja Que são rosas de primeira Ou não, meu quintal Ainda lá no meu quintal Aquela linda roseira Não é finita nenhuma Arroz e arroz e mudão cheirá Fizem-se depois de seca Fizem-se depois de seca O mesmo chão e o vental Agora vocês querem? Vem lá no meu quintal Uma roça enxertada Uma roça enxertada E dá rosas tantas E também dá rosas de garanjas E dá rosas de amarela E dá rosas de amarela E são rosas de primeira Uma roça enxertada Uma roça enxertada Uma roça enxertada E dá rosas de amarela 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 Que são rosas de feira Oh, não me ouço em alto Vem lá no meu quintal A queda de lãzeiras Oh, rosa, tu não consintas Que o grau te põe à mão Que uma rosa enxurvalhada Que uma rosa enxurvalhada Já não tem a sensação Agora, filha, quero ouvir Vem lá no meu quintal Uma rosa enxurvalhada Que dá rosas tantas tantas E também dá rosas maracas Que dá rosas tantas tantas E dá rosas tantas maracas Que são rosas de feira Oh, não me ouço em alto Vem lá no meu quintal A queda de lãzeira Além que a junta é rasa Toda correnta de pão As suas filhas adoradas Vem lá no alto a minha oração Agora, quero ouvir E eu ouvi o passarinho Querido? Às quatro da madrugada Canta de brindas, cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar com medo A sua amada chegou Às quatro da madrugada O passarinho cantou As quatro da madrugada O passarinho cantou Riu e não vai cheio E o barco não anda Tenho meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda E o barco não anda Tchau, tchau Lá na outra banda E o barco não anda Tchau Lá na outra banda Lá na outra banda Lá na outra banda Cavalho, boa noite a todos!